Para escolher o remédio correto para uma doença, nós precisamos compreender que doença é essa. Essa crise terrível que se abate sobre a sociedade brasileira tem a ver com um conjunto de variáveis sociais, econômicas e políticas, mas com clareza, o que aconteceu recentemente pode ser resumido num dado. Tudo que o Brasil vende para o estrangeiro despencou de preço. E tudo que nós compramos do estrangeiro, e não é pouca coisa, nossos eletroeletrônicos, o pão que deriva do trigo, o diesel que está no preço da passagem de ônibus, enfim, tudo que o Brasil compra do estrangeiro subiu muito de preço. Isso trouxe de volta a notícia de uma carestia que está sendo enfrentada como se nós estivéssemos tratando a doença com veneno, o maior juro do planeta. Na prática, meu irmão, minha irmã, é a sua condição de viver, o seu salário, o seu emprego, que estão sob estresse e grave ameaça. Não é possível enfrentar isso com essa miudice odienta da politicagem de Brasília. Nós vamos procurar o povo brasileiro para discutir um amplo projeto nacional de desenvolvimento, um começo, meio e fim, assentado nas melhores tradições do trabalhismo e numa longa de mais de 30 anos de experiência de vida pública que tenho, decente, gosto de dizer, embora isso seja só a minha obrigação. Esse projeto tem três blocos de tarefa. O primeiro bloco pretende consertar as finanças públicas e restaurar a condição de financiamento da economia brasileira. é para poder dar consistência e dizer de onde é que vem o dinheiro para que não haja mais promessas mentirosas, como, infelizmente, virou uma tradição no Brasil. O segundo bloco de tarefas é uma coordenação estratégica entre empreendedores, trabalhadores e a nossa universidade, com uma pista por onde o Brasil vai crescer. E isso tudo produz a condição para que a gente faça o terceiro bloco de tarefas. Um amplo e generoso investimento em gente, em todas as suas agendas, da moradia ao transporte, da segurança, enfim, mas dois exemplos são absolutamente inadiáveis. É preciso criar uma escola pública que emancipe, em cima de bons exemplos que já há, o filho do trabalhador e da trabalhadora, o filho da classe média que paga dobrado para viver e que prepare, de fato, esse garoto e essa garota para os desafios do terceiro milênio. O SUS é uma experiência generosa de saúde pública disponível a todos, mas já é tempo de reformá-lo de maneira a exigir metas de desempenho avaliadas pela própria população usuária. Enfim, são exemplos de um projeto que está pensado há muitos anos e que vai ser melhorado pela sua crítica ao longo dos próximos anos.